Como é que no Tinker nós podemos controlar o movimento dos nossos personagens? Vou mostrar-vos aqui este pequeno programa que faz o seguinte. Tenho um personagem, este, que me anda de forma completamente aleatória. Eu não consigo perceber para que ponto do ecrã é que ele vai. E tenho um outro personagem, o azul, que se move de acordo com a posição de toque do meu ecrã. Ou seja, sempre que eu toque no ecrã, o meu personagem azul vai para o ponto onde o meu dedo tocou no ecrã. Enquanto o personagem vermelho está aqui às voltinhas e não esquece de onde é que ele vai. Como é que é esse programa? Vou só mostrar aqui o código e depois já vos explico passo a passo como fazer. Vou começar pelo personagem azul e reparem que o código é muito simples. Só me diz que quando inicia a ação, on start, vai para um conjunto de coordenadas e a seguir desliza para sempre para umas coordenadas que têm a ver com o toque. Já explicarei como é que isto se programa. O segundo personagem, quando inicia a ação, vai para umas coordenadas específicas, 0, 0, e em seguida, para sempre, repete o deslizar para um gerador de números aleatórios. E é com este algoritmo que conseguimos programar o nosso personagem para ou mover-se aleatoriamente ou deslocar-se de acordo com o toque no ecrã. Como é que isto se faz? Vou parar aqui este e vamos criar um novo projeto para percebermos. Vou criar um projeto novo, create new project, novamente new project. E vou só aqui modificar o meu ator para algo um pouco mais divertido. Vou buscar aqui mais um ator, a biblioteca. Para buscar um ator, recordo, é tocar no botão mais. Aqui é o sci-fi. Vou buscar aqui este monstrinho, que está gigantesco, por isso que com os meus dois dedinhos vou pô-lo um bocadinho mais pequenino. E agora vou começar a programar o seu movimento. Então para isso, só para recordar, já sabem isto, mas convém sempre recordar, para mudar para modo programação, clique na opção modo de programação, e já me permite programar o meu personagem. Certifique-me também que estou a programar o personagem certo. O que é que está sublinhado a branco é o meu personagem, que significa que está selecionado a este que eu tenho que programar. Vou começar a programação, vou arrastar um bloco on start, que me permite iniciar a ação e em seguida, já sabem que no Tinker temos categorias que separam os blocos de acordo com aquilo que eles fazem. E aqui na categoria movimento, temos todos os blocos que nos permitem controlar o movimento. Vou tocar-se categoria, e já trabalhamos com o move e com o turn. Move significa mover, numa direção, e o turn significa rodar. Mas não é isso que eu quero agora, eu quero que o meu personagem se mova, se desloque, para locais específicos. Então para isso como fazer? Vou procurar, numa lista de blocos, os comandos que me permitem trabalhar com coordenadas. O go to, e em seguida o glide. Usando estes dois blocos, eu vou conseguir programar exatamente para onde eu quero que o meu personagem vá. Então vamos começar por um go to. Vou buscar um go to, e ele vai me dizer 0, 0. Então vou tocar aqui no play, e 0, 0 fica aqui, não se moveu. Por que é que é 0, 0? O que é que vocês estão a ver? Para posicionar os nossos atores e outros elementos de programação no espaço, onde vai correr a ação, utilizamos um sistema chamado de coordenadas cartesianas, que permite saber, de acordo com os valores do eixo X e do eixo Y, exatamente onde está cada ponto. Se eu disser 1, 1, sei que está em X, 1, Y, 1 e que está nesta posição. Se eu disser menos 5, 1, eu sei que está nesta posição e não no outro a qualquer do espaço. Conhecer as coordenadas cartesianas é importante, porque algumas permite perceber como é que podemos controlar melhor o movimento dos nossos personagens, e definir nós para onde é que queremos que eles vão. Então, se temos 0, 0, ele irá para o centro. Mas se eu mudar aqui o valor, por exemplo, para 38 e 258, tudo positivo, vão reparar que ele muda a posição no espaço. E se eu mudar o valor para, por exemplo, aqui buscar mais um go to, menos 250 e 325, ele vai para outra posição. Vai imediatamente, porque eu não coloquei aqui nenhuma espera. Se eu vier aqui a opção dos controles e colocar, onde é que isso está, e colocar um wait durante um segundo, já vão ver que ele vai para uma posição e depois irá para outra. Ok, mas isto é ir imediatamente, como se fosse um teleporte e não é um movimento muito fluido. Então, eu vou apagar estes blocos todos que tenho aqui, vou manter aqui o meu go to, vou dizer que ele quer em 0 e em seguida 0, e agora vou programar uma ação um pouco mais suave. Venho aqui aos blocos de movimento, e vou escolher um bloco chamado Glide, ou em português, Desliza. Venho buscar o Glide, e reparem que ele me diz Glide durante um segundo, para as coordenadas X, 10 e Y, 0. Já sabem que eu posso modificar estes números, portanto, eu vou clicar aqui e vou escolher, por exemplo, 250, e em seguida, 352. E ele agora já me faz um movimento de deslocação. Se eu quisesse, podia colocar mais Glide, mais blocos de deslizar, modificar as coordenadas, e ele já me faria um outro tipo de movimento. Se eu quisesse que ele repetisse constantemente esta ação, tudo o que eu teria a fazer, era vir às estruturas de controle, e em seguida, escolher um ciclo, que poderia ser um ciclo repete para sempre, ou um ciclo de repete, às vezes que eu entender. Vou escolher aqui um repete para sempre, vou colocar o meu código cá dentro, e vamos ver que ele já vai repetir para sempre este movimento. Só que este momento é muito repetitivo, portanto, eu tenho que encontrar formas de o tornar mais dinâmico. Então, o que eu agora vou fazer, é programar o meu ator, para seguir o toque do meu dedo. Reparem que eu delivrei-me todo o código que eu tinha a mais, e mantive só o Forever e o Glide, porque é o que eu preciso. Preciso de um ciclo que repita para sempre, e de um bloco de deslocamento. E em seguida, vou programar o programa, para reconhecer o toque do meu dedo. Como é que eu posso fazer isso? Aqui no Tinker, tem uma opção chamada Sensores. Reparem, é esta aqui, que parece um pontinho que emite ondas de rádio. Vou tocar nos sensores, não vou explicar todos os que temos aqui disponíveis, mas os sensores permitem que eu programe ações que dependem de dados que os nossos dispositivos vão obter. um deles é a posição do dedo. Então, vim buscar aqui, um sensor chamado Touch, toque. E reparem que eu tenho Touch X e Touch Y, tenho dois toques. Então, vou buscar o Touch X e vou colocá-lo nas coordenadas de X. Vou tocar o Touch Y e vou colocá-lo nas coordenadas de Y. Vou tocar, e agora, sempre que eu tocar no ecrã, ele vai, ao fim de um segundo, deslocar-se para esse ponto. E agora, já posso controlar o meu personagem com o modelo. Mas, como é que eu posso fazer para que ele se desloque de forma imprevisível? Ok. Vamos, então, criar um novo personagem. Pode ser aqui este cãozinho de ar simpático. Vou só certificar-me que ele não está muito grande, colocá-lo aqui em posicional. Ok? E agora, vou ensinar-vos um truque, porque o código é muito parecido. Reparem, neste primeiro personagem, o que fizemos foi definir que, sempre que o programa começa, ele vai para o centro do espaço, que é 00, e repete para sempre, deslizar para a posição do dedo no X e no Y, nas coordenadas X e Y. para fazer com que o meu outro personagem seja logo de forma aleatória, é muito simples. O código é muito semelhante. Então, vou fazer um truquezinho que o TICAM me permite fazer, que é, eu vou copiar código de um personagem para o outro. E, para fazer isso, vou só tocar no código e arrastar para o outro personagem. Está no primeiro, está no segundo. E agora, o que vou fazer é outra coisa. Vou eliminar os sensores, porque senão tenho ambos os personagens a mover-se da cor do lado do meu dedo. Eu não quero isso. E vou usar a matemática para me gerar posições aleatórias de coordenadas. Onde é que eu posso fazer isso? Venho aqui ao separador matemática, tem o símbolo do Pi, e, em seguida, entre as várias operações possíveis, vou buscar uma chamada PIC RANDOM, em português, gerador números aleatórios. Ou, no Scratch, sortear números. O que é que isto me faz? Sempre que o programa corre, ele vai sortear um número que está entre o 1 e o 10. Pode dar o número 1, o número 2, o número 5, o número 9, o número 10, mas nunca o 11 ou o 0. E vou usar isso para poderes determinar coordenadas aleatórias para o meu personagem. Agora é importante pensar numa coisa e perceber que nas coordenadas cartesianas temos o eixo X e o eixo Y. E temos também o ponto 0. E tudo o que estiver do 0 em diante no X é positivo, ou seja, é um número positivo. E tudo o que estiver antes do X, do 0, desculpem, é um número negativo. Ou seja, como estão a ver aqui, aqui temos o número 5 e aqui temos o número menos 5, que é negativo. No eixo Y, tudo o que estiver para cima do 0 é positivo. Temos aqui, por exemplo, o número 1. Enquanto tudo o que estiver abaixo do 0 é negativo. Temos aqui o número menos 5. O que é que isto nos vai servir para fazer? Vamos voltar ao Tinker. Eu com isto consigo definir coordenadas para garantir que o meu personagem se mova para onde eu pretendo. Então nesse caso vou fazer o seguinte, vou clicar onde diz 1 e vou escrever menos 325. E em seguida vou escrever 325. Isto vai ser o valor máximo de X e de Y. Vou pô-lo a correr e reparem que ele já se move aleatoriamente mas só na vertical. Então para a horizontal eu venho buscar mais um Pick Random e agora vou-lhe dizer que ele anda. Pode andar para os pontos que estão entre o menos 450 e em seguida para o 450. Vamos pôr a andar e ele já está a mover aleatoriamente. E com estes pequenos truques conseguem que o vosso personagem se mova de forma diferente. Certo. 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 Comenta.